Um mês dedicado à conscientização e prevenção, onde tem como dia D essa sexta-feira. Iniciamos a campanha Dezembro Vermelho. A campanha é constituída em um conjunto de mobilização e atividades no enfrentamento HIV, AIDS e demais ISTs. A finalidade é deixar claro que a falta de sintomas iniciais não indica a ausência do vírus HIV. A campanha destaca também que a detecção precoce é crucial para iniciar o tratamento, controlando a replicação viral e preservando a saúde, além de ressaltar a necessidade de adesão contínua ao tratamento pelo infectado. Para falar com mais clareza sobre este assunto, em Marabá, procuramos Catiane Chaves, gerente do CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. De acordo com ela, ainda existe uma porcentagem significativa de pessoas que têm receio de saber o resultado do teste, mas que é possível acompanhar através de dados do CTA, que é crescente a procura de serviços prestados pelo centro. Com isso, veio a confirmação de novos casos. São diagnósticos que só foram possíveis identificar por conta de ações, como o Dezembro Vermelho, onde realiza a coleta de sangue em pontos estratégicos. Além disso, o trabalho de informação através de seminários e palestras. Trabalho este que vem quebrando barreiras. Então, quando a gente fala desse indicador de aumento de número de casos de HIV, é importante relatar que quanto mais alcance de pessoas em diagnóstico precoce pelo HIV, nós conseguimos não só garantir a qualidade de vida dessas pessoas, mas conseguimos também romper com uma rede de transmissão do vírus do HIV. A gerente do CTA reforça a importância da prevenção. E ele pode ser evitado através não só do uso do preservativo, que é uma ferramenta gratuita, que você pode ter acesso não só no site do CTA de Marabá, como nas unidades básicas de saúde. É segura, é o meio mais eficaz de se evitar uma IST, mas também outros meios que nós chamamos de cadeia de prevenção, tá? Que é a testagem regular para as ISTs, o uso do preservativo. Em casos de acidente com material biológico ou pessoas vítimas de violência, no caso, exemplo, pessoas, mulheres ou homens que tenham sofrido um abuso sexual, podem buscar o site CTA de Marabá para realizar a profilaxia pós-exposição, que também é um meio de prevenir a contaminação pelo vírus do HIV. Então, a palavra-chave, até porque o tema da campanha de dezembro de 2023, ela tem como proposta isso, prevenir é um ato de amor na sua maior abrangência. Então, a palavra-chave, até porque o vírus do vírus do vírus do vírus do vírus do vírus do vírus,